Beleza. O Arthur está falando para escrever na revista Lurifly, fazendo convite. Vamos! Claro Arthur, com certeza, pode contar comigo. O Carlos Maia, vamos sortear um quadro, vai muito. Você parou de pintar, foi Marcos, assim, você pinta esporadicamente, né? É, eu pinto esporadicamente, mas acontece que eu mudei. Toda vez que eu mudo, cara, artista é uma merda. Eu sei, tem um distúrbio mental. A minha cabeça é a cabeça de um cara que se acha artista. Eu não me acho, não. Não, mas eu não me acho, não. Eu vou dizer porque eu não sou artista. Porque o artista, para mim, é aquele cara que tem ideias, sabe? Aquele cara que pinta um quadro, é aquele cara que faz assim no quadro, assim, ó. Porra, isso aqui significa alma humana, um negócio assim. Isso, para mim, é um artista. Pô, eu odeio esse tipo de arte. Eu odeio. Continue. Então, é por isso que eu não me considero. O que eu talvez tenha facilidade é de lidar com a tinta. É só isso, cara. Então, mas assim, mesmo assim, isso depende muito do meu alto astral, do meu humor, sabe? Você sabe que eu tenho... Você não pode fazer uma viação impossível, né? Não, velho. Cara, eu tenho encomendas de 2006. Porra, que é só fazer que eu pego dinheiro e nunca fiz. Então, não é por dinheiro. E como eu mudei recentemente aqui para Minas Gerais, então eu estou na fase de montar ateliê, aí eu não consigo ainda ter um ambiente para pintar. Aí eu vou voltar. E quem sabe a gente sorteia um dia aí no seu canal. Não pode ser esse aqui, não, tá? Tem que ser obrigado. Show, velho. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui mais. Esse aqui eu já tinha visto. É o meu falcão favorito, mas nunca manejei. Alessandro, o negócio é que quem tem um peregrino para a tonaria não quer trabalhar igual ao Lanner. Acho que eu entendi porque ela falou isso em uma live com ela. Porque vou falar mais ou menos assim para a galera aí entender. É como se o peregrino fosse muito superior na tonaria do que um Lanner, né? Aí os caras lá fora vêm para aquilo que você falou. Os caras, pô, já tem o peregrino. Gi, para que eu vou pegar um Lanner? Se, teoricamente, é inferior, pelo menos para a falcoaria. Na altanaria é para a falcoaria. Aí pega naquela parada tradicional. Seria parecido com o Assipta e o Parabutel, né? Se a gente tivesse a oportunidade, se a gente tem experiência. Aí tu escolhe qual. O cara vai escolher o Assou sem pensar. Mas não quer dizer que o Parabutel seja ruim. É excelente, é altamente eficiente, mas tem suas limitações. Cadê? Laís. Concordo com o Alessandro, é a mesma coisa que envolve o FEMO. Quem envolve o FEMO não se envolve o Parabutel. Exatamente, velho. Isso acontece muito, doido. O Brasil ainda... A gente ainda está engateando, né? Assim, claro, não desmerecendo bons alcoeiros. Tem muitos bons aí. Tem Marcos, Aracos Teixeira. Pô, Jean. Tem uma galera aí que faz alcoarinha alto nível. Ou já fez, né? Rony Vum. Mas quando eu falo engateando, é no geral, né? A gente está começando essa coisa. E já já a gente vai estar os coroas aí com a experiência maior. Enfim. Mas, realmente, muita gente que voa o FEMO Morales, ou voa o peregrino, ou voa... Desiste do Parabutel pra sempre. Deus me livre de pegar esse bicho. E como eu falo, não é pela eficiência. Pelo contrário. O cara com o Parabutel na mão, ele tem alta eficiência no campo. Mas é pelos lances, é pelo game. E muita gente que já voa o FEMO Morales desistiu do Parabutel. Às vezes, um lance simples, né? O gavião entra na moita, o cara pega, a presa sai, vai embora e o Parabutel fica olhando. E uma... Só pra finalizar isso, pra não ficar chato. É uma coisa muito importante que eu acho, que o Fernando fala sempre comigo, é... No Brasil, a gente quer que o Parabutel capture tudo. Ou seja, a gente não especializa ele em uma presa. Então, quer no branco, quer isso, quer fazer controle de tudo ali, quando tem autorização ambiental, obviamente. E aí, o Parabutel fica muito seletivo, né, velho? É um bicho altamente inteligente. E aí, fica aquele bicho um pouco mais limitado do que se fosse um bicho especialista. Especialista pelo falcoeira. Se o falcoeira especializasse ele em uma presa. Agora, Dourinho, só pra não mudar de assunto, será que a gente pode falar um pouquinho sobre... Essa parte do... Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza, mudei aqui pro fone. Será que a gente podia falar um pouquinho sobre essa parte do... Ah, se tem um peregrino, pra que voar um lame, né? Ou você acha que a gente deixa pra depois, a gente vê todas as perguntas? Não, vamos falar agora, já pega o gancho. Então, deixa eu decorar aqui, só pra finalizar essa... Ele quer saber qual espécie a gente tá falando. Falcão lá, né? Falco biármicos. Deixa eu voltar aqui, então. Ah, o comentário da Alessandra, só pra ficar claro aqui. Pode falar agora. Pergunta. É, esse é o... Esse é o... É o pensamento, assim, mais clássico, né? É o pensamento que eu tinha também. Talvez ainda tenha um pouco. É, eu vou falar por que mudou. Mudou, assim, meio que não... Eu não tô pensando o contrário disso, mas tô... Eu me adaptei a esse pensamento, sabe? Quer dizer, porque realmente, com uma realidade estrangeira, é... Principalmente pra alguns games, por exemplo, quando se trata de Perdiz Vermelha, por exemplo, que é... Eu vou puxar a sarginha pra mim, que é o game que eu mais gosto, no mundo, assim. A Perdiz Vermelha e a Lectores Rufa é uma espécie de Perdiz que ocorre ali na Europa, a Espanha e tudo mais. Onde tem mais, talvez, é na Espanha. E, assim, são campos, cara, quilométricos. Campos sem fim. E... E o peregrino vai a 300 metros de altura, 500 metros de altura. A Perdiz tá ali, a moitada. A Perdiz tá... Tá... Tá encurralada ali naquele... Naquela moita, com um ponte apontando. De repente, o ponte levanta a Perdiz, a Perdiz sai num campo limpo. E o peregrino vem a 300 km por hora e a cotilha a Perdiz e mata a Perdiz na cotilhada. Essa é a nossa ideia de altanaria perfeita. Sim. É de waiting on perfeito, né? Porque existe uma contradição nisso aí, viu, Dorinho? A gente pode conversar até sobre isso depois. Sobre o waiting on e altanaria. Parece que são coisas diferentes, viu? É um negócio aí no ar, viu? Mas vão dar um... Então, esse waiting on, que a gente não tem essa palavra para o português, que é se esperar por cima, esse negócio... Então, esse é um lance perfeito que a gente imagina, que a gente sonha. Mas a nossa realidade, a realidade da maior parte não é... O peregrino não chega a 300 km por hora num voo normal. Assim, muito raramente o peregrino passa dos 200 km por hora. Mais raramente ainda dos 300 km por hora. Assim, a velocidade média do picado de um peregrino, isso eu sei porque eu voei não só o meu, quanto mais outros quase peregrino, por duas temporadas com GPS, a velocidade média era 150 km por hora. Não fica. E eu tenho absoluta certeza que 150 a lana chega. A lana chegou, ou talvez mais. Ah, chega a 300? Acho difícil. O peregrino chega a 300? Chega até mais, né? Tem relatos de que chegou a 400 e pouco. Sim. Kilômetros por hora. Num voo assim, esse nome não, né? É um negócio excepcional. Então, pouca gente sabe, as pessoas que não vivem a altanaria, que não tem a vivência da altanaria, não sabem que, assim, um voo normal, um voo bonito desse que a gente vê a caça de perdida, o peregrino estava a 120 km por hora. Sim. Sabe? Então, talvez não precise ser um peregrino para te proporcionar uma coisa. Isso que você está falando, só para ficar claro, é que você está comparando os campos, né? Como você falou ali no início. Isso. Então, a gente geralmente tem campos sujos, com obstáculos, com árvore. Então, o bicho dá uma freada, o bicho dá uma segurada, o bicho não vai se jogar de corpo e alma, porque sabe que ele vai morrer, que ele pode morrer. se ele vier a 400 km num campo sujo, né? Então, ele vê que não tem necessidade também de fazer um voo desse. A nossa realidade também não é de alturas astronômicas, como os caras que voam lá fora voam. A menos que você more em Uberlândia. Então, a gente sabe que tem algumas regiões no Brasil que são exceções. Quando a gente fala, a gente está falando da maioria, tá? Que são campos de 800 metros quadrados, 800 metros quadrados, não sei se estou falando certo, mas, enfim, é um quilômetro quadrado, que é um campo que já dá para fazer a altanaria. Sim. Mas, assim, se você colocar o seu falcão a 400 metros num campo de um quilômetro quadrado, o seu falcão não vai chegar na presa, a presa vai se amortar logo lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que talvez a nossa realidade aqui seja para a Lander também, para a altanaria. Obviamente que o peregrino tem uma maestria ali, tem um jeito de picar diferente. Isso é sem dúvida. Mas o que eu vi essa Lander fazer recentemente, como a gente voltou, eu passei por todas as técnicas e a última que eu estou agora, que é a altanaria. Então, eu meio que fixei nessa, porque eu achei que esse indivíduo se comportou melhor. Ela se sentiu mais à vontade. Ainda não tenho um número exato sobre eficiência de falcoaria, porque eu não tenho realmente capturado muitas... Depois que eu mudei para a altanaria, ela deu uma segurada, mas a gente pode falar até depois porque ela deu uma segurada. Mas eu achei que ela ficou muito mais instigada. Ela se sentiu muito mais à vontade de voar para a altanaria. Aí eu solto o bicho, ela voa na asa, ela chega num teto de 80 metros na asa, médio. E se for em térmica, se for meio-dia, eu solto, ela vai para 500, 400 metros. Fácil. E ela está picando nas térmicas também ou está segurando? Tranquilo. Levantou embaixo, ela pica na térmica. Na hora. E ela pica bem. Então, eu acho que a gente tem que levar, a gente tem que abrir o nosso coração, sabe? Porque acho que tem coisa boa. Então, você falando isso, que a gente tem que abrir o nosso coração, a gente sabe que peregrino, eu também nunca, nunca li nada sobre Lana, talvez pelo preconceito, nunca me aprofundei nem nada, só fiquei ouvindo relatos, aquela coisa. Mas, como você disse, a gente tem que abrir o coração. É um falcão mais fácil de colocar na altanaria? Eu digo assim, ele é mais fácil porque peregrino, velho, de vez em quando, ele dá aquela vontade dele voar e vai para o infinito, o cara vai ter que buscar. O Lana, até agora, com esse indivíduo, ele se mostrou mais fácil do que o... Se você comparar o peregrino mais fácil que você treinou com esse Lana, tem como comparar alguma coisa? Tem como comparar, esse Lana foi mais fácil. Mas, isso que você falou é certíssimo. Eu não posso realmente falar nada com um indivíduo só. então, eu costumo atachar alguma coisa no mínimo cinco indivíduos. Como a gente tem um, definitivamente, a gente não pode falar que Lana é mais fácil. enfim, mas esse indivíduo foi mais fácil do que o indivíduo mais fácil de peregrino que eu vi subir e fiz subir. Então, eu achei o fato dela ter uma carga alar menor do que a do peregrino. Então, quando eu falo... Como? Traduza isso para o pessoal aí. Isso, quando eu falo carga alar é a massa dela em consideração à superfície corpórea dela. Então, por exemplo, ela tem um tamanho, cara, ela é maior do que a maior fêmea de peregrino que eu já vi. Ela é maior. Só que ela tem o peso de um peregrino macho, tipo, um peregrino de peregrino de macho. Não os nossos, Cassini, tá? Então, ela pesa 600... Ela voa com 630 gramas, cara. Isso é um voo de um peregrino macho lá fora. Sim. Né? Então, ou seja, ela tem um tamanho, ela tem uma superfície corpórea, então, essa pouca massa, talvez seja... Talvez facilite ela a pegar térmica, a se elevar nas térmicas ou ter menos de nasa. Faz menos esforço também. Faz menos esforço, né? Essa é uma coisa até lógica. Então, eu achei bem fácil. Alessandra fez uma pergunta interessante aqui, velho, que eu achei o meu maior problema, vou colocar agora, com o peregrino, e é onde eu... Entre as minhas dúvidas aí, vai demorar anos para eu responder para mim mesmo, que é isso aqui, ó. que é isso aqui... Então, você tem um... que é isso aqui... Obrigado.